O que é o número de ouro? O que é o número de ouro? 1, 1, 8, 0, 3, 3, por aí vai, a gente vai encontrar esse número aqui através da relação na reta, tá? Então vamos lá. A gente tem um segmento de reta aqui, equivalente a uma unidade de comprimento, tá? Esse segmento de reta total aí. Então como é que a gente vai encontrar esse padrão de ouro aqui? Então a gente tem que dividir aqui esse segmento de reta em ponto C, de tal forma que ele vai dividir aqui esse segmento de reta em uma parte maior, que a gente pode chamar de X, e uma parte menor, que a gente vai chamar de 1 menos X, tá? Já que a gente está tirando essa parte aqui, X, tá? Desse segmento de reta que vale 1, certo? Então é essa proporção aí. Bom, e agora é o seguinte aqui, né? O que a proporção de ouro nos pede, tá? A razão entre o segmento todo e sua parte maior, AC, segmento todo, vocês estão vendo aqui, né? A, B, é o todo aqui. E a parte maior, AC, tem que ser igual à parte maior, que é AC, sobre a parte menor, que é CB. Tá legal? Então, essa é a proporção de ouro aqui, é através dessa relação aqui que a gente define o padrão de ouro em qualquer metragem, tá? Em qualquer comprimento aí, em qualquer medida, tá? Então, esse aqui é o padrão de ouro, esse aqui é F, tá legal? Então a gente vai trocar aqui essa relação pelos valores que a gente já tem aqui, tá? Então vamos lá. Quem é a B aqui? A B a gente já definiu que é 1. Sobre AC, que é a parte maior, que é X, certo? Tem que ser igual a AC, que é X, a gente já definiu também, e CB, a parte menor, que é 1 menos X, tá legal? Então, a gente chegou aqui nessa relação que também é equivalente a essa aqui, a essa forma, e também é equivalente a o número de ouro Φ, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o velho cruz credo, tá? Então vamos lá. X vezes X vai dar X ao quadrado, igual a 1 vezes 1 menos X vai dar 1 menos X. Vocês já estão vendo o que é que está se desenhando aqui? É uma equação de segundo grau, tá? Então vamos passar esses termos aqui para o outro lado da igualdade, X ao quadrado, menos X, ele vai passar para cá positivo, então vai ficar mais X, e 1 ele vai passar negativo, né? Então ficou aqui X ao quadrado mais X menos 1. Algumas pessoas fazem mais detalhado, tá? Soma 1, tá? Esse lado aqui, mais X, 1 menos 1, enfim. Então vai ficar a mesma coisa, na mesma coisa aí, certo? Então chegamos aqui. O importante é chegar aqui nessa equação de segundo grau, tá? Vamos puxar mais um pouco aqui, que a gente vai trabalhar nela aqui agora. Vamos reescrever ela aqui, X ao quadrado mais X menos 1 igual a 0. Então aqui a gente vai definir Δ agora. Δ para depois a gente encontrar X1 e X2, que são as raízes, né? Então Δ é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vale a pena ver de novo, né? Para a gente não esquecer. Então vamos substituir os valores aqui. Δ vai ser igual a B ao quadrado, que é B. Lembrando aqui mais uma vez, aqui é A, aqui é B e aqui é C. 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Tá legal? Então vamos lá. Δ vai ser igual a 1 ao quadrado, é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 1, vai dar mais 4. E encontramos aqui o nosso Δ, que é igual a 5, tá? Aqui agora vamos encontrar X1 e X2, através da seguinte relação. Menos B, mais ou menos raiz quadrada do Δ, sobre 2 vezes A. Então aqui vamos para X1, menos B, menos 1, mais raiz quadrada de 5, sobre 2 vezes 1. Isso aqui é raiz de 5, menos 1, sobre 2. Então encontramos aqui X1, vamos encontrar X2 agora. Menos 1, menos raiz de 5, sobre 2, que é menos raiz de 5, menos 1, sobre 2. Então aqui a gente vai levar em consideração esse valor positivo e vamos descartar esse negativo aqui, certo? Então vamos considerar a razão ali, mais uma vez, da parte do todo, sobre a parte maior, que é 1 sobre X. A gente já encontrou X aqui, né? Raiz de 5 sobre 1, então vai ficar 1 sobre raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é a fração inversa, né? Bom, a fração inversa aqui, raiz de 5 menos 1, a gente meio que vira ela de cabeça para baixo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai racionalizar esse denominador aqui, raiz de 5 mais 1, raiz de 5 mais 1. Isso aqui vai ficar 2, raiz de 5 mais 1. Fechamos aqui, vou puxar mais um pouco aqui. Vamos lá, né? Vamos fazer detalhado aqui, tá? Como eu faço aqui o padrão do canal. Então a gente faz aqui uma distributiva entre esses termos aqui. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes mais 1 vai dar mais raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 5 vai dar menos raiz de 5, meu 5 aqui está parecendo 3, tá? Mas é 5 aqui, tá? Menos 1 vezes mais 1, menos 1, tá? Então vamos resolver isso aqui agora. 2 raiz de 5 mais 1, vou puxar aqui mais uma vez. Sobre, aqui agora. Bom, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 5 ao quadrado. A gente corta aqui a raiz quadrada com esse expoente 2. Então vai ficar 5. Mais raiz de 5 menos raiz de 5. Isso aqui vai dar 0. Menos 1, tá legal? Então ficou aqui 2 raiz de 5 mais 1. Sobre 5 menos 1, 4. E vamos lá. A gente ainda pode simplificar aqui mais ainda. Então vai ficar 2 raiz de 5 mais 1 sobre 2 vezes 2. Quem souber, já corta aqui, tá? Vai dar aqui raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então a gente chegou nesse valor aqui. Agora você pode pegar a calculadora aí para ficar mais simples, tá? Que a gente vai transformar esse número aqui para ver se bate com aquele valor de 1,61, 180339887, tá? Então raiz de 5 aqui, ela vai dar cerca de 2,236067977 mais 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 3,23606, enfim. Esse número todo aqui dividido por 2. E esse valor aqui dividido por 2 vai dar 1,61,80339887, tá? E por aí vai. Então esse valor aqui, você fazendo na calculadora, você vai bater aqui com o número de ouro. Então essa é a forma da gente encontrar o número de ouro através de um segmento de reta, tá? Então tá aí para vocês o vídeo. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, o seu like é muito bem-vindo. E se inscreve aí, se considere se inscrever aí no canal, tá? Para receber as notificações de novos vídeos. Eu sempre estou atualizando aqui o canal com muita coisa aí, tá? Tem vídeos de resolução, tem vídeos, enfim, de várias coisas aí relacionadas às ciências e datas. Beleza, pessoal? Então um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Obrigado.